Nesse vídeo, eu vou dar uma dica pra vocês quando o fio do novelo acaba. Eu estou aqui trabalhando a minha peça, pode ser tanto tricô ou crochê, e veja que aqui, ó, o meu novelo acabou. Eu vou ter que emendar um novo novelo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês uma forma, um nó, que ele não desata e ele fica praticamente na mesma espessura do fio. Então, eu vou primeiro cruzar o fio que vem do novelo. Este é o fio que vem da minha peça que acabou. Está aqui. Eu vou cruzar pela frente o fio do novelo. Eu vou dar uma volta inteira com esse fio. Veja. E vou dar mais uma volta ainda com a mesma ponta do fio. Desse jeito. Vou pegar aqui na minha mão. Então, veja que eu faço uma torção dupla com o fio. Agora, com as duas pontas assim para cima, o fio da minha mão direita cruza por cima. E essa ponta, que é o fio da minha mão esquerda, ela vai entrar dentro do buraco aqui. E pronto. Então, nós temos duas torções embaixo e uma torção apenas em cima. Dessa forma que eu estou segurando o fio, vocês também vão segurar e vocês vão, aos poucos, puxando, puxando, até os nós se encontrarem ali no meio. Quando isso acontece, você solta as duas pontas do fio mais curtas e pode puxar o fio. É essa hora que o nó vai ficar do tamanho do nosso fio. Praticamente do mesmo tamanho. Agora, a gente vai cortar esse excesso aqui, ó, bem rente. Pode cortar bem rente. Se você fez o nó da forma correta, você vai poder cortar esse fio aqui, olha, bem rente. Se por acaso esse nó, ele desatar na hora de você puxar o fio, é porque o nó foi feito de forma errada. Assista novamente o vídeo e faça exatamente o mesmo movimento que eu fiz. Veja, aqui está o meu nó. Praticamente imperceptível. Ele tá aqui, ó. E se eu puxar, ele não solta. E dessa forma, eu posso vir aqui no meu trabalho e continuar que eu já vou ter o segundo novelo engatado. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Esse vídeo fica por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí